Esse é o Ancapso e nós vamos falar de uma estátua de Baphomet, que foi colocada em uma residência lá no bairro Alvorada, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e que deu muito o que falar, o pessoal comentou muito, algumas pessoas gostaram, acharam bonita a estátua, outras pessoas não gostaram, e coisa e tal. Vamos falar o que isso significa, principalmente do ponto de vista da ética libertária, o que isso significa. É direito das pessoas ter uma estátua de um ser que, na visão de algumas pessoas, é um ser diabólico, né? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Billy Viana, Rodrigo Américo Saiz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, essa casa aqui, a história toda começou com o seguinte, né? Um rapaz passou em frente à casa e colocou esse tweet aqui, ó, vizinho novo chegou causando no bairro, né? Aí botou a imagem da Baphomet, né? Que é o nome dessa entidade aqui, desse ser que está representado na estátua. E aí muita gente comentou, e coisa e tal. Algumas pessoas reclamaram, falaram que representam o demônio, o diabo e coisa e tal. Outras pessoas lembraram que é também uma entidade do candomblé ou das religiões de matriz africana, né? É o Saravá Exu Maioral e coisa e tal. E a dona do imóvel é justamente, ela é, como é que é o nome dela? Ela é mãe de santo, a mãe de santos Michele da Cigana, que faz consultas religiosas, né? Então a imagem está lá na propriedade privada dela e aí, do ponto de vista libertário, meu amigo, está dentro da propriedade dela. Você acha feia a imagem? Lamento muito, né? Fazer o quê? Se quiser, bota uma imagem na sua casa também para contrabalançar a imagem dela lá, mas a verdade é que está na casa dela, é direito dela fazer isso daqui. Minha opinião pessoal, estética, achei feio pra caramba, assim, olha só, não está num lugar bonito, de uma forma bacana, está dentro de uma caixa fechada e coisa e tal. Enfim, talvez, né? Seja essa a forma correta de fazer que a pessoa pretende para essa entidade aí, né? Eu confesso que sou muito ignorante nesses assuntos do ocultismo, do misticismo e coisa e tal. Não entendo patavinas disso daí. Eu olho, acho uma estátua feia, mas, meu amigo, para ter mau gosto, gosto, meu amigo, é aquele negócio, né? É igual o Bunga, né? Cada um tem a sua e algumas fedem pra caramba, entendeu? Então, assim, não tem jeito, né? Cada um tem o seu gosto aí. Alguns vão achar legal, outros não vão achar legal. Agora, uma coisa é verdade, tá? Vou te falar um negócio. Golpe de mestre publicitário dela aqui, porque para pra pensar. Ela é mãe de santo, então ela deve ter uma clientela que vai na casa dela para ela fazer, sei lá, o que uma mãe de santo faz. Lê carta? Joga búzios? Eu não sei. Desculpa de novo, eu não tenho conhecimento. É falta de conhecimento mesmo, mas ela diz que faz isso. Ela tem, ela trabalha, como é que é, com adivinhação, é isso? Presta consultas religiosas, ela presta consultas religiosas na casa dela. E daí, certamente, ela tem uma clientela e agora, meu amigo, agora ela vai ter clientela pra caramba. Olha só, golpe de mestre essa estátua dela aí, viu? Em termos de marketing, funcionou muito bem, viralizou na internet, todo mundo falando sobre isso. Até o pessoal que não é chegado nessas coisas, de repente, vai querer fazer uma consulta lá. Quem sabe o Baphomet diz alguma coisa sobre o seu futuro, vai dar aí uma dica, alguma dica, sei lá. Compre bitcoin ou não compre bitcoin, sei lá. Eu não sei se a entidade é do bem ou do mal, no final das contas, mas o fato é que, certamente, não vai faltar, não vai faltar cliente pra dona Micheli da Cigana, que presta consultas lá no local. Ainda deixou o endereço, ainda mostrou ali, olha só, é lá no bairro Alvorada, lá em Porto Alegre. É a rua específica, eu não sei, mas, certamente, o pessoal vai conseguir achar lá com muita facilidade. Segundo estão dizendo aqui, já virou um ponto turístico da cidade, a estátua de Baphomet, né? Enfim, achei muito interessante. Parece que essa estátua aqui, né? A estátua parece ser mesmo feia pra chocar mesmo, né? Talvez a impressão seja essa. Olha só, ter marketing de choque existe, né? Marketing de choque é quando você choca o cliente, choca quem tá olhando aquilo, justamente pra atrair atenção, né? Isso existe. Aí aqui parece que tem um especialista, temos um especialista do Globo aqui, o pai Ricardo de Oxum, disse que no Rio Grande do Sul praticam a Kimbanda. Olha, eu não sabia nem que existia isso, hein? Que é uma modalidade que designa o culto de Exus e Pombagiros, e que tem a figura do Maioral, que é conhecida também como Saravá, Exu Maioral, Beuzebú ou Baphomet. Vivendo e aprendendo, cara. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Olha só, Baphomet, tem a estátua de Baphomet agora em Porto Alegre. Do ponto de vista libertário, não tem nada de errado. Tá dentro da casa dela, na propriedade privada dela, ela coloca o que ela quiser. Espero, sinceramente, que o Estado não vai incomodar ela lá, porque pode ser que incomode, né? Você sabe que o Estado tem essas coisas de vez em quando, embora esteja na sua propriedade, e diz que não, que não pode, não sei o que lá. Mas, enfim, vamos ver. Boa sorte aí para a dona Micheli. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.